Opa, fala aí brothers, suave? Tô aqui com meu parça, fala aí parça, como é que é o seu nome? E aí, de boa? Meu nome é Vinicius É mesmo? É Que que é isso aqui parça? Tá maluco, que que é um brotheragem nada, véi Ó, tu deixa eu cair isso aqui, tá? Eu não tô te encontrando Ai, ai Ai, ai, tu não assiste meus vídeos, tu tem que continuar a minha introdução É, ai ai, 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 ai Ou se for pega no pulo Ó, eu vou fazer uma tradição, vou ter que fazer o batismo dele aqui nesse canal, né? Ele não fez o primeiro vídeo Você vai ter que... Você bate o raiva, né Marcial? Mas eu acho que ele gosta, tá? Vai lá Vamos ver se você passa no teste Meu Deus, caiu até a flor da minha árvore Vai, bate nele Bateu o que? Bate nele Por que você bate nele? Assim Nossa, mano, minha namorada é muito... Sabe? Amador, velho. Coitado. Mano, porque é... Sim. Oi, eu sou o Matheus. E esse é o Vinícius. Que eu conheci ontem, pedi namoro e a gente tá fazendo um dia de namoro hoje, né? Isso. É sobre isso. E a gente, ó... A gente comprou a Aliança na Shein. A gente não, né? Ele... Você não vem não. Foi ele. Gente, eu ainda não superei o fato dele ter me pedido do namoro. Ter sido fora de um banheiro. Ao cheiro de mijo, entendeu? Não teve cheiro de mijo. A gente tava longe do banheiro. Para de drama. Tem que dramatizar só porque a gente tava perto do banheiro. Enfim. O vídeo de hoje é o seguinte. Vamos ver se a gente... Se daqui 10 minutos a gente vai continuar namorando. Ou se a gente vai terminar. Porque... Esse vídeo aqui eu não te falei ainda, né? Mas é o Se Eu Rir... Eu termino meu relacionamento. Eu entendi. Calma, eu não tava começando. O que? Você não tava gravando? A gente vai sair. Eu vou sair daqui. Enfim. A gente vai colocar vários tecotecas aqui e se eu... Ele pode rir, tá? Porque... A gente tem uma discussão. Porque o humor dele é uma coisa muito farofa. E o meu humor é um negócio mais refinado, entendeu? Ele só ri de coisa brega. Mas você ri de coisa chata. Mas você só ri de coisa brega e nem você. Olha, sinceramente. Não dá, entendeu? Mas enfim. Ó, começa... Você pode rir, tá? Pode rir. Tá permitido. A DM liberou o tabu. Mas eu não posso rir. Porque se eu rir, a gente vai ter que terminar. Agora, tipo... Não é brincadeira. A gente vai ter que terminar de verdade. Aí depois a gente volta, né? Tá bom, então. TikToks que fazem eu chorar de rir as duas da manhã. Meu pai. Meu cachorro. Meu Deus, a... Meu Deus, a menina vai ficar... Mano, ela arrancou o braço da menina. Deu o cachorro, ele super de boa. Um, dois, três, três, três. Que que é isso? É um drink? Meu Deus, você é o meu tipo de mar. Tá vendo, gente? É que ela falou de uma maneira muito stringes, mano. Meu Deus, esse daqui tem cara de ser humor... Humor de zap, assim. Acho que ele vai dar uma risada, porque é a cara dele. Sai daqui! Nossa, ele passou no teste, gente. Tentou com a vontade de ir, porque não sei. Eu e meu marido conversamos muito e a gente decidiu que pra gente ter um relacionamento saudável, a gente não vai dormir mais brigado. Ainda bem que isso não acontece entre a gente. É, porque quando a gente briga, a gente nem dorme. Continua aí, vai. E já faz três dias que a gente não dorme. Por que será, né? Ah, mas também... Meu Deus, esse é o seu tipo de humor. É o seu tipo de humor. Nossa, ela faz três... Tá vendo? Ai, gente, desculpa. Meu Deus, seu humor é muito bom. Nota dois. Nossa, que cara lento. Luz alta nele. Gente, que que é isso? Por que que... Você tava usando essas coisas? Eu perdi tudo. Não tava batindo. Desculpa. Meu Deus, que coisa ruim. Não, não. É a cara do Vinicius ri desse humor refinado. Vamos ver. Amel. Amel estava triste, então eu disse... Eu não entendi. Rimeu. Rimeu. Olha isso, cara! Ai, Deus do céu. Mano, é culpa. Você me odeia? Tá bom, isso foi assim, né, gente? É brincadeira. Mas, meu Deus do céu, sério. Olha o... Ele não dá risada de nada que eu dou risada. Tipo, os memes lá. Ele vai e ele vira um babuio desse. Mas, é... Sobre isso. Nossa senhora, sério. Não tá tudo bem, não? Eu vou dar risada pra... Vou dar risada, hein? Ou é que eu vou dar... É uma ameaça. Te amo, João. Uma foto de elefantes. Ela perguntou. A manada. A... A manada. Esse foi podre. Então, por que tu não riu? Tu tá rindo aí? Por que tu tá rindo? Meu Deus, velho. Vou levar esse camarão pra minha mãe. Mas ela gosta. Claro, por isso que eu vou levar. Juro? Juro? Gente, eu não sei o que eu faço com um menino desse. Gente... Juro. Ela gosta. Mas ela gosta. Meu Deus. Aceita cartão de crédito? Infelizmente não. É uma pena. Então me vê um morango. Um de morango. Valeu a pena. Não sei se foi muito ruim, não. Não, vou até pular aqui que deu até um... Uma vergonha alheia. Você precisa ir direto até essa mulher, tá? E olhar nos olhos dela. Chegar bem pertinho, tá? Só um tiquinho. Quase até o fim. Aí você deixa ela chegar só um pouquinho mais perto de você. Até que finalmente seus lábios estejam quase coladinhos, tá? Aí você vai dizer pra ela quanto a odeia. Na verdade... É que eu a amo. Meu Deus, eu já dormi na metade do Tik Tok. Meu Deus do céu. É um pouco de preguiça. E por que tu tava rindo então? Eu ri no começo, mas aí perdeu o senso. Entendi. Mano, é igual! Mano, é igual as meninas andando na GTA. Tô com a menina. Tô com a menina pra mim, o Temino. Tô com o Temino. Tô com a menina. Ele tira uma vez o que lá dá dentro de ela. É que eu tô com a menina. Eu sei que tu quer dar risada, pode dar risada. Eu não quero ir. Eu não vou rir mais. Eu vou atuar, gente. Não, não, sério. Deixa eu fazer o carinho nele, gente. Ah, ele é uma pedra, mano. Mãe, parecia um cajuinho caramelo brasileiro. Não, 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 não deixa. Ah, eu já fiz isso na aula. Mano, mas eu já fiz isso? Já aconteceu comigo. Isso? Ai, que fanfiqueiro, gente. Olha como ele é fanfiqueiro. Nossa, ele é muito fanfiqueiro. Ele vem num cara dando mortal pra trás. Gente, não, mortal pra trás eu não dou. Afinal de contas, não tem como, né? Mas assim, isso aconteceu real. Que mentira, ela tá com essa música. Gente, é verdade, eu juro por Deus que eu escutava essas... Eu não escutava essas músicas, não. Ah, agora não escuta, né? Não, agora não escuta. Que que é isso? O cara vai fazer uma pizza? Você faz pizza, né? Você faz pizza sim. Nada é assim, mano. É assim, é exatamente isso. É um rato? É um ratatouille. Que que ele vai fazer? Nada, é um rato ou uma pulga? Eu não tô te entendendo. Que pulga que tu teve? A pulga é pulga, não sabia não? Não, porque eu nunca tive. Mas eu também não tinha pulga, ninguém tem a cachorra. Brincadeiro. Não, eu não te entendi. Quase, quase que eu... Rapaziada, bom dia. Eu tava aqui com meus amigos na praia e a gente tava pensando. Ahn. Nossa, eu queria sair. Se o sol tá aqui... Ahn. E a lua também? Que que tem? Como é que tá o Japão, mano? Meu Deus, esse é o tipo de dúvida que você me perguntaria. Do nada. Nossa, cara. Que isso? Juro. Olha, ele vai rir desse também, ó. Já. Teco é? Té. Como é que você ficou? Pasta de dente. Nossa, se o vídeo fosse ao contrário, se você não pudesse dar risada, a gente tava... Acabou. Acabou, juro. Meu Deus do céu. Esse é o cara mais perigoso do mundo. Você não sabe o que é Kamehameha? É aquilo. Você sabe o que é Kamehameha? Sei. Que que é? Ahn, Dragon Ball Zela. Ahn, tá. Nossa senhora. Qual que é o tamanho do seu dedo do meio? Bota aí. Na tela, pra você ver. Ó, o tamanho do dedo do meio vai até a arminha, mais ou menos assim. Que que no monitor. Não saiu nenhum som na minha boca. Mas ele que fez a... Ele que começou. Eu pensava que ia ser aquela trend que tipo, você tá mostrando o dedo do meio e aparece tipo... Alguma coisa em cima. É. Tipo, Jesus, tá ligado? Por isso eu montou o meu dedo do meio ali. É. Nossa. Eu quero fazer isso aqui, ó. Recomendo muito aí, doutor Francesco. Sempre com as melhores técnicas. Esse pé eu não mexi. Agora... Nossa senhora, cara. Eu tô passando mal. Nossa, mano. Tá chorando real. Meu Deus do céu. Enfim, gente. Eu não ri, tá? O ri que eu falo é tipo, fala zeu. Rá, 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 rá. Entendeu? Ria assim, ó. Não é da risada, tá? De verdade é tipo, rá, 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 rá. Não, entendeu? Mas eu chorei de ver aqui. Mas, mesmo assim... É... Ah, acabei que eu trouxe de casamento. Pera aí. Não, mas gente, sério. O humor é refinado dessa pessoa aqui, viu? O humor é uma coisa... Mas, gente, você é o humor para o feiro. Não, mas é brincadeira, você sabe, né? Por quê? Eu não te zoio não pelo seu humor para o feiro. Aham. Enfim, gente. Deixa o seu like aqui embaixo pra você curtir esse vídeo. Se você quiser que ele volte mais vezes aqui. Tá? Se você quiser. E segue ele no Instagram também. Vou deixar aqui embaixo. Esse biscoiteiro do caramba. Que fica pedindo. Eu não pedi nada, gente. Tô zoando, tô zoando, sabe? Porque ele fica bravo. Também se inscreve no canal, tá bom, gente? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Nha. Fala nha. Fala nha. Nha.